Fala aí pessoal, meu nome é Darwin Brandão, nesse canal a gente fala sobre Linux Tecnologia e Segurança da Informação e, bom, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o script que eu estou criando para me ajudar a fazer vídeos para um outro canal que é um canal que eu ainda estou construindo e basicamente do que se trata, né? É um script que basicamente vai funcionar ali como um formulário para ajudar a construir vídeos de forma mais formatada porque nesse canal aqui eu faço vídeos sem roteiro, sem formato nenhum, eu só ligo a câmera e saio falando e mostrando as coisas aqui às vezes os vídeos ficam bons, às vezes eles ficam ruins, né? Estou até enrolando a língua aqui, preciso tomar um qualidade, peraí, rapidão Então, o que acontece? Eu percebi que para criar um canal que seja, digamos, é mais tradicional, né? Mas tenha mais a cara ali de YouTube, precisa ter formato e para ter um formato, preciso atribuir a ele uma forma, né? E nada melhor do que um formulário para ajudar a definir ali as formas, os limites, quanto tempo vai durar cada sessão do vídeo e tudo mais, quantas sessões vão ter, quais são elas e esse tipo de coisa Então, basicamente que eu tenho construído aí ao longo das últimas semanas a identidade visual, animações, introdução, esse tipo de coisa, né? Para o outro canal que ainda não comecei a publicar vídeos de fato só estou trabalhando aí na estrutura geral para poder facilitar meu trabalho quando eu começar realmente a fazer vídeo E esse é um dos scripts que eu quero estar mostrando aqui hoje Então, bora para ele aqui Eu não lembro se eu comentei, mas o tema do outro canal vai ser criptografia, privacidade, segurança digital e coisas relacionadas, né? Mais voltado ali para o público cypherpunk e criptoanarquista que são movimentos aí que defendem justamente esse tipo de coisa como meios ou fins diferentes aí da maioria das pessoas Mas no final das contas, o que importa de fato é que o canal vai falar sobre privacidade e segurança principalmente digital, né? Então, eu vou estar mostrando aqui este script para vocês Mas eu não vou passar muito tempo mostrando código nem nada do tipo Vou mostrar mais na prática como ele funciona Eu só vou ter que alterar algumas coisas aqui Porque ele mexe com o OBS, né? E eu estou usando o OBS aqui para gravar E como esse script conta aqui com o OBS CLI, né? Ou OBS CLI, que é a interface de linha de comando para controlar o OBS Se eu der aqui um Recording Stop Ele vai parar a minha gravação E eu não quero que isso aconteça Então, eu vou estar mostrando aqui primeiro do que se trata este programa, né? E como que você pode fazer este controle do OBS Tanto pelo terminal, através de teclas de atalho também Ou programas e tudo mais Assim como você pode fazer através do celular, usando aplicativos Enfim, ele é uma interface ali para ajudar você a controlar o seu OBS Então, eu vou mostrar aqui Vou abrir aqui o navegador O OBS, olha lá Engraçado, toda vez que eu ligo Toda vez que eu abro o OBS, meu computador fica extremamente lento Mas, enfim Esse aqui é o repositório original, né? Desse projeto E, enfim Ele tem um problema, tá? Esse repositório Porque ele usa a versão antiga do WebSocket E nas versões novas do OBS O que acontece é o seguinte Ele vem aqui em ferramentas Vai ter o servidor de WebSocket Configurações e servidor de WebSocket Eu não vou poder mostrar a senha, né? Obviamente Mas aqui ele vai ter o IP A porta de conexão E a senha para você estar controlando o seu OBS por WebSocket A questão é a seguinte Nessa versão nova E acho que na versão anterior também O WebSocket era a versão 5 E nas versões mais antigas era a versão 4 Então, esse programa que eu estou mostrando Ele funciona para a versão 4 Daí Veio um cara E resolveu esse problema Mandou aqui um pull request Aqui para o dono desse repositório Com a descrição, né? O título de Suporte inicial para o protocolo versão 5 Basicamente ele corrige o problema E faz com que você consiga Rodar sem problemas aqui O OBS CLI Com o novo OBS da versão 29 E 28 para cima também Então Deu uma bugada ali Beleza Eu estou aqui no pull request Vou clicar no nome desse brother aqui Ele vai abrir o fork dele, né? Do OBS CLI E ele vai estar na branch protocol versão 5 Que é justamente o que a gente vai estar utilizando Então Tranquilo Vou vir aqui Vou copiar o endereço Vou vir aqui Na pasta barra temp Eu acho que eu tinha baixado Bom Deixa eu remover É Eu acho que era isso Enfim Não precisamos fazer isso, tá? Eu vim aqui na pasta temporária Só para Servir de exemplo Mas eu fiz isso em uma outra pasta Num lugar ali Que eu não vou estar apagando, né? Nem que o sistema vai estar deletando também Então Escolha aí uma pasta E faço isso que eu vou fazer agora É git clone Cone recursive Daí Dá o espaço aqui Traço B Protocol 5, né? Esse traço B é para você definir A branch dele, né? Você podia pegar aqui a Na master A master ainda está com um problema ali Que ela só funciona com o protocolo versão 4 E aí tem essa branch aqui Que você pode estar utilizando Para fazer o clone da versão certa, né? Então beleza Posso entrar aqui no diretório dele Vai ver que ele tem o código ponte aqui, né? Não tem nenhum executável Mas tranquilo A gente vai dar um go Guild Go é a linguagem de programação Desenvolvida pela Google, né? Se você não tiver instalado aí Só instalar Utilizando O gerenciador de pacotes Bom, eu já tinha feito isso antes Então foi rápido Para vocês pode ser que apareçam Algumas coisas aqui, né? E demore um pouco mais Mas terminando a compilação Vai gerar esse executável E você pode copiar ele Para algum lugar que você queira Você pode dar um echo F, né? Que aqui vai ser todas A variável de ambiente Que contém os diretórios Que você pode estar copiando O executável Para poder acessar ele De qualquer lugar do seu sistema, né? Então você pode copiar ele Para, por exemplo Eu tenho uma pasta Na minha home Que é o .local Barra bin, né? Aí eu fiz isso Eu dei um Copy Ops Ops Para local bin Você pode fazer isso Pode jogar Para alguma outra Dessas pastas Mas só de menos, tá? Eu não vou ficar falando Muito tempo Sobre essa parada aqui Mas eu precisei Falar e mostrar Como que funciona Porque ele é É importante sim É importante sim Para este programa Então voltando aqui Para o formulário, né? Eu vou só comentar Essas paradas aqui Para ele não interferir Com o meu OBS De fato Mas aí Eu vou até colocar assim Ecore Iniciando Opa Gravação Não, isso aqui é Parando gravação Meu Deus Só para a gente ter Algum feedback Iniciando Gravação Tranquilo Vamos rodar agora O script O que aconteceu agora? Ele abriu o Vim Que é meu editor de texto Padrão Do sistema Se o seu editor padrão For o Nano Ou for algum outro programa Para editar texto Ele vai abrir o seu padrão Do sistema Então ele criou um arquivo Criou uma pasta Criou um arquivo Referente a esse vídeo Que eu vou estar fazendo E eu começo o vídeo Pela descrição Para limitar o escopo Do que o vídeo Vai se tratar Então Vou falar aqui Neste vídeo Ensino A Sei lá Criar Vídeos Para o Youtube Beleza Definir o escopo Óbvio que eu vou escrever mais Isso aqui vai ser justamente A descrição Que vai parar lá No canal do Youtube Aí eu vou salvar Aí nisso Ele vai abrir Um novo OBS Vou abrir aqui Eu devia ter Tirado essa parada Essa mensagem Que deu antes de abrir É porque eu já tenho Um aberto Tá Mas aí beleza Ele vai ficar ali no canto Esse daqui Então O que acontece Agora ele abriu Além de abrir o OBS Ele vai E adiciona Uma nova linha Que é a introdução E me dá um espacinho aqui Para escrever No arquivo Que eu escrevi antes E aqui eu vou listar Algumas coisas Que eu quero Falar na introdução Do vídeo Por exemplo É Sei lá Como que eu posso falar Vou dar um exemplo Aqui Tá No final O vídeo Opa CT Vídeo mais Ou menos Assim Aí sei lá Mostra alguma coisa Enfim Eu boto aqui Falar De A Falar De B Falar De C Então são pontos Na introdução Que eu vou estar falando Então tipo Ah Esse é o problema Tal Existem tais Meios para resolver Vamos estar falando Desse meio aqui E no final Vamos ter um resultado Assim É a introdução Do vídeo Que é aqueles Primeiros 15 30 segundos Mais ou menos Então Salva Aí ele começa Uma contagem Infelizmente Não vou estar conseguindo Mostrar Mas ele também Mostra uma imagem Aqui fazendo um countdown No meu outro monitor Além de mostrar Aqui também E agora ele iniciou A gravação Então aqui Nesse seria O momento Que ele Olha pessoal Meu nome é Darwin Brandão Nesse canal A gente fala Sobre Linux Tecnologia E segurança Da informação E bom No vídeo Beleza Então o que aconteceu Agora foi o seguinte Veio confuso Entendo Mas Ele iniciou A gravação Então ele estaria Dando play Na janela Do OBS Que eu estou Agora Daí ele esperar Daí ele esperar O tempo Que eu botei Ali Para Introdução Dos vídeos Eu botei Um tempo Ali só Para teste Mesmo Botei 10 segundos Depois Que ele espera Esse tempo Ele vai parar A gravação Daí ele vai Rodar O MPV Que é um Player de vídeo Mostrando O último vídeo Que eu gravei Para eu ver Se ficou bom Ou se ficou ruim Daí ele me pergunta Você quer Gravar novamente Daí se eu Simplesmente Apertar Qualquer Coisa Que der Enter Ele vai entender Que não E vai partir Para a próxima Sessão Agora se eu apertar Aqui Botar Y E apertar Enter Ele vai entender Que sim Daí ele vai iniciar O processo de novo Então vai fazer A contagem Vai iniciar A gravação Vai esperar 10 segundos Que é o tempo Que eu botei Pode ser qualquer Valor Daí ele vai parar A gravação E vai abrir O player de vídeo Beleza Eu fechei o player Rapidão Porque a gente já viu Não quero ficar Tomando muito tempo Eu vou perguntar Quer gravar de novo Ele vai fazer isso Até eu falar Que não Então para falar Que não Basta eu apertar Enter Daí ele abre Aqui para Me planejar Para a próxima Sessão do vídeo Vou falar Sei lá A B C Comentário Tal Falar 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 F E tal E tal E assim por diante Mais ou menos A estrutura Isso aqui Inclusive É a linguagem Markdown Eu quero Deixar Para melhor Documentar Meus vídeos E depois Fazer um blog Para o canal Qualquer coisa do tipo Então Eu vou salvar Aí ele começa O countdown De novo Inclusive Eu queria muito Mostrar Eu vou mostrar Depois eu vou dar um jeito De mostrar o countdown Gráfico Que eu fiz Aí ele inicia A gravação Está rodando ali Esperando O tempo Enfim Aí fica nessas Não tem muito mais Do que isso Por enquanto E ele faz isso Até o encerramento São três sessões A introdução O conteúdo Do vídeo E o encerramento Tudo isso É parametrizável Vou deixar De uma forma Que eu consiga criar Vários formatos E eu consiga alimentar Esse script Com diferentes formatos Para me ajudar A gravar Diferentes estilos De vídeo Mas agora Vamos dar uma olhada Aqui no código Basicamente Eu usei Um outro projeto Meu Que é o Make Bash Esse daqui Eu já gravei Um vídeo Sobre ele Eu não sei Se eu postei Esse vídeo Para falar a verdade Eu acho que eu esqueci Mas dá uma olhada Aí no canal Fala aí nos comentários Se eu postei Ou não Enfim Basicamente O que acontece Ele cria projetos De Bash Mais fácil Incluindo por exemplo A função Que dá um display Do help A ajuda De como utilizar O programa E já bota Um código Para gerenciar Os inputs Do usuário Então beleza O que ele começa Fazendo aqui Definindo algumas variáveis Por exemplo O diretório Onde vai estar Sendo trabalhada A parada O título do vídeo Se eu não botar Se eu não passar nada Quer dizer Eu ainda nem parametrizei Isso aqui De definir Qual vai ser o título Mas enfim Por padrão Ele está sendo o vídeo Traço a data de hoje E a hora também Daí ele vai ter aqui As sessões Que é a quantidade de vezes Que ele vai Tipo abrir o negócio de texto Jogar ali um cabeçalho Para escrever alguma coisa Daí ele vai Fazer a gravação Mostrar o vídeo E perguntar Para cada um desses Negócios aqui Então Tem a introdução Tem o conteúdo do vídeo E tem o call to action Teria o encerramento Então beleza Daí aqui é referente Ao websocket Do OBS Ele já pega Algumas configurações Que o OBS Tem por padrão Eu criei também Um arquivo De configurações Onde tem essas variáveis Aqui Onde está sendo carregado Isso daqui Vou até abrir um Fechar e abrir E tudo mais Ok Daí O diretório Aqui ele pega Também lá Do OBS O diretório Em que o vídeo Está sendo gravado Então por exemplo Aqui no OBS Eu configurei Ele para salvar Os vídeos Dentro da minha pasta Home Vídeos OBS Então ele vai pegar Esse diretório Aqui Aí ele vai pegar Também O Certo Tá Isso aqui é uma coisa Isso aqui são outras coisas Deixa eu até separar Porque isso fica confuso Tá Vou colocar isso aqui Junto com as outras paradas Aqui do OBS Que aí vai ficar mais Fazer mais sentido Beleza Tá Daí isso aqui Ele vai gerar Por que que acontece Esse programa Ele na hora que eu rodo Ele No momento que eu rodo ele Ele cria um diretório Esse novo vídeo Que está sendo criado Ele cria um arquivo De markdown Um arquivo de texto Basicamente E Ele começa a escrever Coisas nesse arquivo Que é a descrição A introdução Tudo aquilo que eu mostrei Que apareceu ali na tela Daí Ele pega então O diretório Que a gente está trabalhando Que é essa variável aqui O título do vídeo Que é essa parada aqui E ele concatena Uma coisa na outra Junta as duas coisas E é o diretório do vídeo Está sendo É o diretório Principal mesmo Que a gente vai estar Trabalhando de fato Daí ele cria Esse diretório De fato Nesse momento aqui Entra nesse diretório Fala qual é Na verdade Ele está falando Qual é esse daqui Enfim Tanto faz Isso aqui é só para Debugar mesmo Isso aqui não é importante Daí ele coloca lá A descrição Salva no vídeo.md De markdown Daí Ele faz algumas verificações Aqui para rodar o OBS Ele verifica Se existe o comando OBS Eu não sei Se é OBS O OBS traço estúdio Quando você instala Via Flatpak Mas O meu no caso Via Pac-Man Mas no meu caso É Flatpak Então é esse que ele vai rodar Daí ele tenta Buscar o comando Sem ser Flatpak Daí se ele não consegue Ele roda o Flatpak Daí se ele Consegue encontrar Ele roda a versão normal Eu não sei se ficou claro Meio confuso isso aqui Aí ele verifica Se tem o OBS CLE E dá o comando Aqui para Estalar ele E tudo mais Ele espera O OBS abrir Leva ali uns 2, 3 segundos E começa A fazer um loop Ele começa A iterar Ou como posso dizer Ele começa A passar por essa lista Um a um Por essa lista De sessões Que eu coloquei Aqui em cima Que é a introdução Conteúdo do vídeo E encerramento É basicamente Como que funciona Aqui Ele vai Salvar tudo Ali no vídeo Do Markdown Para cada sessão Que ele vai Criar Então por exemplo Aquele momento Que eu escrevi A descrição Salvei Daí ele pediu Para eu falar Da introdução Que ele jogou ali Hashtag Introdução É isso aqui Que está fazendo isso Ele pula uma linha Adiciona o hashtag O nome da sessão E pula duas linhas Para ter espaço Para escrever Então E ele salva Isso para o vídeo O .md Esse arquivo Que a gente estava falando Aqui Em algum lugar Ok né Aí ele abre Lá para a gente Digitar As paradas E nisso Ele começa Dar o loop Nas tentativas Que é aquela coisa De começa a gravar Daí Tem a gravação Para a gravação Mostra o resultado Dessa gravação E pergunta Se eu quero tentar novamente Então ele vai ficar Nesse loop Até eu falar Que não quero tentar novamente Para ele poder Ir para a próxima sessão Então beleza Daí Tem o countdown Deixa eu até tirar Esse aqui né O countdown é aquele Começando em 3 3, 2, 1 Que eu falei antes Inclusive isso aqui É bem interessante Essa parada aqui Deixa eu até mostrar Bom Vou copiar isso aqui Vou ter que mudar Umas coisinhas Para rodar aqui Diretamente Tirar minha cara aqui Tá Não precisa disso Não precisa desse espaço Todo aqui também não Eu vou botar só Sei lá O 3 Do 3, 2, 1 Vai ter só o 3 Só para vocês terem uma ideia Ah Ele está durando Um segundo Eu não quero que ele dure Só um segundo Deixa eu tirar ele Essa parada Aqui Tá Pronto Eu jogo isso aqui Para cá Esse aqui O que ele faz Ele aparece Esse retângulo verde Falando Começando em 3 Aí dura um segundo Some Aí ele vem 2, 1 E aí é o countdown Tá Só para Vocês terem uma ideia Do que acontece No meu outro monitor Interessante Tudo mais Mas enfim Vamos lá Então ele tem esse countdown Ele joga lá no terminal Assim como ele mostra graficamente Para melhor me situar Ali né No que está acontecendo Aí ele dorme por um segundo Daí ele dorme mais um segundo Então quando der tipo O 1 Já não começa imediatamente Então é tipo Seria o equivalente a 1, 2, 3 E esse I É esse Slip 1 aqui É o 1 segundo a mais Além do countdown Tranquilo Então Daí começa aqui a gravação de fato Que ele roda o OBS Clear Recording Start Aí ele joga o host Que está lá na configuração Que inclusive é parametrizável A porta e a senha Aí ele espera o número O tempo que dura a gravação No caso da introdução Seria Vai ser né Tipo 15 segundos Aí o tempo do vídeo Vai ser em média ali Uns 10 minutos Sei lá Estou chutando o número Tá Enfim Isso aqui vai ser parametrizável Isso aqui vai ser carregado Ali do É Digamos Os perfis de gravação Que eu vou estar construindo ainda Daí Depois que termina O tempo de gravação Dessa sessão em específico Por exemplo Se for a introdução É 15 segundos Passou 15 segundos Beleza Então ele para a gravação Ele Vai pegar o último vídeo Ali na pasta Que o OBS Salva vídeos E ele vai rodar o MPV Me mostrando o vídeo Em questão Para eu ver Se eu quero Tentar novamente Ou não Beleza Daí esse Basicamente é o programinho O que eu vou fazer Em seguida Botar uma paradinha Para me deixar escolher Quais dos vídeos Eu vou querer Por exemplo Para cada sessão Então eu gravei Três introduções Quero escolher Qual a introdução Mais legal Daí A mesma coisa Para o conteúdo Do vídeo Para o encerramento Tendo esses três Em mãos Ele vai editar Automaticamente Usando um programa Chamado Melt Vocês podem encontrar ele No repositório Padrão de vocês Acho que é Melted Não sei como Que está aqui O MLT Pro que eu tenho de experiência Nos repositórios Debian Você tem um Melt Você pode instalar ele com sudo apt install melt Daí no Fedora Você não tem ele no repositório padrão Não tem opção Você vai ter que baixar o código E compilar A parada Ou sei lá Usar De alguma outra fonte Enfim Dar o seu pulo aí E para instalar no Art Linux Você dá um sudo Pacman Passos MLT Tá Então Eu vou estar usando o Melt Ele é basicamente O back-end Do Kaden Live Tudo que você consegue fazer No Kaden Live Ou praticamente tudo Você consegue fazer Via linha de comando Através desse programa Isso facilita Na hora de juntar Essas três partes Que eu falei Da introdução Conteúdo Encerramento Que eu escolhi ali Como sendo as finais Ele vai juntar Essas três partes Botar ali A abertura do vídeo E tudo mais Botar o encerramento Bonitinho Então Ainda tem bastante trabalho Para fazer Mas eu não queria Deixar isso Passar em branco Porque eu já Também fiz vários Projetos aí Nessas semanas Que eu acabei Não trazendo vídeo Para o canal E esse projeto Aqui eu achei Interessante demais Para não trazer Então Basicamente Esse foi o vídeo Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se você quiser E até a próxima Falou